Fala galera, eu cheguei aqui para o teste ride da nova Super Meteor 650, uma moto da Royal que estão todos esperando E o teste é aqui ó, a Tatá tá ali, nesse paraíso, um paraíso de carros clássicos, motos clássicas Eu achei sensacional, uma ideia muito diferente esse lançamento acontecer aqui E já vou mostrar de cara pra vocês as motos, elas estão aqui na minha frente com vocês A Super Meteor 650, tá? Tem três versões, depois eu vou detalhar mais Porque a gente acabou de chegar, hoje é o dia que eles vão explicar tudo Mas assim, de primeira, já pode observar que ela tem farol em LED, já tem suspensão invertida showa Faz muita diferença, também o chassi é em diamante, não é berço duplo Porque o motor, ele já faz parte da estrutura da moto Eu gostei muito da parte do design, essa grelhinha, esse aqui é o banco normal Tem uma outra versão que já vem com esse banco aqui mais completo, olha só Pra quem leva garupa, eu achei muito legal, tem cara de ser bem confortável Essa versão aqui também já tem esse acessório aqui, né, que são os baús laterais aí Eu achei bonito, achei estiloso, um design diferente, incrível Tem opcional de colocar também acessórios e tem a que já vem com acessórios Depois eu mostro certinho pra vocês Essa daqui, no caso, tem a bolha As cores também, vou mostrando uma a uma Mas em primeira, primeiras impressões eu já curti Já achei uma moto muito legal e a gente sabe que a Royal vem competindo aí no mercado Com valores muito bons Enquanto não acontece a apresentação, vou mostrar pra vocês aqui, olha só que legal Os caras também colocaram outras versões, motos customizadas aí É uma mais linda que a outra, olha que diferente essa Aquela ali provavelmente é de arrancadão Porque olha, olha esse turbão que colocaram na moto Certeza que é de arrancadão Eu achei essa classiquinha aqui linda Vocês sabem que eu vim aí da era das clássicas, né Comecei gravando o canal com moto clássica E essa versão azul também está linda Espalharam moto Pelo evento inteiro, vocês não liguem que eu tô rouca Porque eu tava no Brasileiro de Motocross Essa outra versão aqui, olha que linda essa versão A cor azul Esse azul a gente estava comentando que no sol deve ficar incrível Seco, o Seco Mello já está aqui Ele também ainda não pilotou O que te chamou mais atenção? Suspensão, né? Que eu sei É, eu vou falar assim, o principal ponto mesmo de evolução Que a gente consegue ver no produto, falando em produto É o acabamento O acabamento geral dessa moto está mostrando que a Royal evoluiu em acabamento Os anos que ela chegou pro nosso mercado Que é um mercado muito exigente Não que o indiano não seja, mas eles entenderam que o Brasil e o mundo Ouviram, escutaram a gente É delicioso que o nosso mercado é o segundo maior depois da Índia É, tem uma grande referência Então acho que o acabamento é o principal ponto Aí no caso dela mesmo é a suspensão Showa Que é, indiscutivelmente, vai fazer uma grande diferença E eu acho que um ponto bem interessante é o pneu traseiro Que é bem grande e largo Sim E a primeira coisa que quem pega uma moto desse estilo Igual a gente pegava as Suzuki Intruder pra customizar e tal Primeira coisa que todo mundo faz é botar um pneu Colocar o pneu Porque fica da hora, olha isso, entendeu? Esse aqui já vem largão, gente, é verdade E eu vou contar o segredo pra vocês Nem a minha 883 vinha com o farol em LED Esse daqui também já vem, ó O farolzinho aí em LED, né É o acabamento, né? É o acabamento O detalhe aqui dentro, Royal, entendeu? Não é só em LED Tem detalhezinhos que são sensacionais A gente vê o acabamento aqui assim, ó Evoluiu demais, né? É, a gente, ó Olha essas coisas O botãozinho de geladeira aqui, olha Não, a gente sempre fala do botãozinho de facama Mas ele evoluiu, entendeu? Ele tá mais firme, mais rígido Sim Não, a moto tá incrível, gente Agora vamos pilotar e ver o que a gente sente, né? Bora, eu tô louco pra ver esse motor rodando Eu também E eu quero ver o rodovinho da Zed Custom Porque eu nunca vi Estamos falando sobre o baú da moto Que acertaram Olha só como ele é bem rente a moto E eu falei pra você Como ele lembrou do estilo das índias Porque ele tem essa pontinha aqui, ó Nossa, ele tá bonitinho esse baú A única coisa que eu tiraria dessa versão aqui É o Mata-Cachorro Mas olha, pra quem não tá acostumado com o Custom Às vezes tem medo de tombar Eu indico, viu? Porque no começo isso aí protege a moto Não é nem pra proteger a moto É pra ficar mais fácil pra subir ela quando ela cair Então ajeita muito Boa, seco, boa É isso, gente Depois eu vou mostrar todas as versões pra vocês Mas o que muda das versões é realmente cor e acessórios, né? Moto escolhida aqui Minha gente, vai começar o Ride Cícero tá aqui do meu lado Parceirão, sempre Bora Olha o tanto de moto pra lá E o tanto de moto pra lá É muito moto Eu escolhi a verde Lindeza, né? E vou contando tudo pra vocês Durante o rolê O que eu tô achando A vermelha ali tá linda também Vou ver se depois eu consigo dar o rolê com ela Mas lembrando O que muda nessa versão mais completa É a parte do para-brisa E o banco e o encosto do garu, tá? O resto, elas são todas iguais Mudando a cor São sete opções de cores Bastante opção, né? Então tem pra todos os gostos e estilos E começando aqui o dia Tem um briefing antes do Ride Porque é muita gente, né? Então tá saindo aqui na concessionária Depois eu quero saber o que você achou da moto, hein? Nossa, mas eu vou ter, olha Bastante coisa pra falar Você sabe que eu pilotei a shotgun, né? Ah, então Então vai dar pra comparar bem Então eu tô voltando pra comparar Legal, gente Então ele depois vai voltar aqui com a gente Eu gosto de pegar o pneu principalmente das minhas amigas E é isso Enquanto isso eu vou mostrar pra vocês Olha que legal A loja aqui A Royal sabe ter estilo, né? É muita coisa linda As jaquetas As botas Muito legal Então já quero comprar uma pra mim Bom, gente Essa moto aqui, né? Lançamento é uma que tava todo mundo esperando A nova Super Meteor 650 Pra quem não sabe O Brasil é o segundo maior vendedor de Royal, tá? O primeiro é a Índia Isso também era novidade pra mim E falando aí O que eu gostei nessa moto Principalmente que ela já vem com a suspa da show A suspa invertida Isso fez total diferença Principalmente nesse estilo de moto, né? O que é difícil encontrar Vocês sabem que eu tenho uma Iron 883 E olha como essa daqui copiou bem nos buracos Já a modelo traseiro Da suspensão B-Shock Com ajuste pré-carga Sobre o disco Ela tem ABS O dianteiro está com 320mm O traseiro com 300mm Gostei também do pneu ser mais largo Então a moto fica Tem uma ergonomia melhor E a gente sabe que esse estilo Já tem um entre-eixo maior Os guidões também são mais largos O posicionamento Vou subir aqui na moto pra vocês verem, ó 74cm Banco solo Eu fico com os dois pés inteiros Então E minha perna é curta, tá? Outra coisa que a gente estava falando E comentando com a galera É a parte do comando Não é aquele comando avançado Que você fica assim, ó Porque pra gente que é baixinho Isso é muito desconfortável O comando Ele é semi-avançado Eu vou chamar assim Então, ó Minha perna fica num ângulo bem tranquilo Bem confortável pra viagem Se colocar acessórios como O protetor Mata cachorro Que a gente conhece Dá pra esticar a perna Fica uma delícia Então ela tem 241kg E na minha opinião Eu não senti isso Ao pilotar essa moto Lembrando aí Que o custo-benefício Tá valendo muito a pena A de entrada Está 33,990 A segunda versão Que é essa daqui, ó Que só muda os dois tons De cores Está 34,490 E a versão mais completa Que o diferencial É que tem a bolha Para a brisa Tem o banco Para a garupa Que é um banco mais ergonômico E o Sissibar Ela está 34,990 Então o preço aí, ó Não tem Não tem concorrente Pra essa moto Com esse preço No mercado, né O painel Também é um painel Analógico Que é Aquele classiquinho Da marca Eu, sinceramente Eu gosto de algo Mais completo Sentir uma falta De tecnologia ali Mas eu entendo Porque é desse estilo E pra completar a tecnologia Tem também O indicador de direção Que tem na Hunter também Isso faz total diferença Principalmente Em grandes centros aí A galera tem medo De colocar o celular Ficar andando com o celular Isso aí É uma mão na roda, né Outra coisa Que é novidade Na linha da Royal É o farol em LED Então já veio Com o farol em LED Isso também É muito bom Porque na minha moto Particularmente Eu tive que mandar Trocar Enfim Essas foram As minhas primeiras impressões O tanque aí De 15.7 litros É um tanque Que vai aguentar Bastante na estrada Mas eu gostei muito Se você pensa Em uma moto Desse estilo Olha Vai Vai tranquilo O motor é o mesmo Da Interceptor Mudaram algumas coisas Como Nas entradas Aqui da caixa de ar Também na relação De marchas Mas são pequenos ajustes O mecanismo É o mesmo Da Interceptor Porque eu sei Que muita gente Ia me perguntar A isso Se vocês tiveram Mais algumas dúvidas Deixa no comentário Faço questão De tirar Sobre o consumo Eu ainda não tenho Essa resposta Porque a gente Ainda não testou Isso Mas lá no canal Duas Rodas Que eu participo Também A gente vai fazer Um teste completo Falando sobre isso Tá gente Então é isso Gostei muito da moto Espero que vocês gostem Também E bora pro ride Porque lá Eu vou mostrar Mais como eu me senti Nela Até a próxima Nós vamos agora Passar na ponte Nunca tinha visto Essa ponte De perto Só na TV Olha só que lindo E o clima Tá uma delícia Não tá aquele calor Inusportável Tá gostosinho Fresquinho Aí galera Passando aqui Nos pontos turísticos De Brasília É que a gente Tá passando Bem rápido Não sei se a gente Vai parar Vamos ver se a gente Vai parar Mas legal estar aqui Nunca tinha vindo Cara como Brasília É bonita Ministério da Defesa Passando aqui pelos Ministérios Ali da Saúde É gente É um lugar histórico Onde acontecem Muitas coisas E é muito louco Estar aqui Não tinha vindo Acho que Eu vim aqui Assim ó Visitar Essas coisas diferentes Só de moto mesmo Porque eu nunca pensei Em vir conhecer Assim sabe Viajar Pra cá Conhecer Então É A Royal Nos deu essa oportunidade Muito legal isso Galera Que cidade linda Linda demais Tô de cara Parece que Sei lá É diferente de tudo Já que eu já vi Bem que todo mundo fala Ó Brasília realmente É diferente Os lugares São diferentes E Caramba Muita coisa linda Até Até as plantações Aqui ó Os coqueiros Tudo lindo Não conhecia Essa parte da cidade E Achei incrível Mais uma cidade Pra eu dar um check Aí na Nas minhas listas De lugares Que eu já fui Tem muito lugar do Brasil Que eu ainda não conheci Acredita? Eu conheci muito fora do país Mas do país mesmo Tem muito lugar Que eu preciso conhecer E aí galera Acabamos de dar O primeiro ride Aí pra testar A nova Super Meteor 650 Uma moto muito esperada Né Seco? É bem esperada E cara Acabamos de rodar E a sensação É que a moto Tá bem acertada Sabe? A gente conseguiu Se divertir Vendo pra cá Um percurso um pouquinho Mais troncado Dentro da cidade Mas uma moto macia Macia Uma moto que pede estrada Ao mesmo tempo É muito boa Pra pilotar na cidade Ela tem um entre-eixo longo Que é normal desse estilo Né? O estilo cruiser Particularmente Como eu comecei a pilotar Nesse estilo Eu me senti muito confortável O guidão Ele é um pouco mais aberto Né? O banco A ergonomia do banco Eu gostei bastante E você? Que você sentiu? Pois é São 74 centímetros De altura do assento E ele é bem estreito Na parte da frente Justamente pra isso A posição de perna Ficar mais fácil Pra movimentar os 241 quilos Que ela tem cheia Pronta pra rodar Na prática Andando Depois que sai do zero É só diversão Isso mesmo O que me chamou também A atenção É a suspensão Agora a suspa invertida Da show A gente passou Bastante buraco Então Ela copiou bem O terreno E uma novidade Da marca Também farol em LED A parte dos detalhes Da moto Estão sensacionais A gente vai falar Um conteúdo específico Sobre isso Pra poder falar sobre tudo Gente Primeiras impressões Do Rodolfinho Ele pensou uma coisa Igual eu Eu tenho uma fetebol Em casa Que tem O comando avançado Mas eu particularmente Gosto mais da pedaleira No lateral Eu também Eu acho Esteticamente Mais bonito Nessa categoria A pedaleira Comando avançado Só que Pra andar Na prática Na prática Teve uma parte Do ride Que a minha pele Começou a querer cair Pra trás É costume Aí Quando você tá Eu até fiz a simulação Você colocando um pé Pra ver como que seria Talvez Eu acho que ficaria um pouco Mas olha Customizando Tem como Tem como customizar Voltar E o que você achou Da moto Assim Num todo Primeiro ride Bom Motorzinho Já conhecemos Eu gosto pra caramba Desse motor Na minha opinião O melhor motor da Royal Ciclística Tá legal Suspensão Tá bom Passei de propósito Ela tem 241kg Certo? Não parece né Pilotando Eu senti isso também A suspensão Agora novidade Divertida Nossa Faz toda a diferença Numa buraqueira O pessoal fala Pô Mas muda esteticamente Não Muda bastante A roda dianteira maior Evita A bateção De impacto Na dianteira Os freios também né O disco 320 Sim Freia muito bem E o freio é grande gente É 320 e 300 Então Freia pra caramba E o banquinho Nossa Delícia Eu gostei também Delícia Esse posicionamento Cruiser O tanque Que se encaixa Legal Que a motinha Um propósito ali Não E custo benefício Gente De entrada 33,990 A do meio 34,5 E a outra 35 Então meu Esse estilo de moto Não tem nem concorrência Se for ver no mercado Não tem concorrência De preço Que é a única Que tem no mercado É um valor bem mais acima Em preço E só tem duas Nessa categoria No momento Se você for comprar uma zero Exatamente Nesse estilo Estileira E compensa Gente Ela tá Tá legal A tecnologia O acabamento É algo que me chamou Muita atenção Mudou muito O acabamento Relacionado As versões anteriores Dos outros estilos Da marca Então é isso Essas são nossas primeiras impressões Mas ainda tem mais ride Pela frente Só que é justamente Pela facilidade E ah Tô iniciando Lógico O que cabe no seu bolso Então você que tem que analisar O que for melhor pra você Tem gosto pra tudo Tem gosto pra tudo Exatamente E ela tá muito gostosinha É uma ótima opção Que não tem nem concorrência De mercado pra ela Pessoal O segundo dia de ride Aqui vai ser só pela manhã Pra galera Fazer entrevistas aí Com os responsáveis Técnicos do produto Enfim Vai ser aqui pela cidade O dia está incrível Em Brasília Não tem uma nuvenzinha E hoje eu tô sentindo falta dela Viu Que moto gostosa Eu tenho muitas amigas aí Que tem Harley Que vieram perguntar sobre Vans O que você acha? Porque a gente acaba Comparando com certeza Olha Custo-benefício Para o estilo Tá compensando muito Viu gente Tá sim Porque a gente sabe Que os valores Das motos Aumentaram demais No mercado Então com certeza Se você não quer gastar Mais de 50 De 60 pau Em uma moto aí Vamos de Royal Que tá compensando Muito, muito, muito E a moto tá entregando bem Dá pra pegar a estrada Ela tem uma tocada boa Sabe? É Principalmente Ultrapassagens aí É Ela teve uma resposta rápida Enfim Curva Facinho de fazer Uma moto gostosa Que tá valendo muito a pena E em resumo galera O que muda Nas versões São duas versões De sete cores Então a primeira É uma cor Que é total É igual essa azul aí Ela não tem duas cores No tanque Tá? Inteira azulona 33,990 Já a que tem duas cores No tanque 34,490 E a mais completona Com duas cores No tanque Tem aquela vermelha ali E tem uma que é azul Com branco também Bem lindona Ela vem com O para-brisa O banco É aquele banco Que já vem com o banco Garupa Na verdade todas tem o banco Garupa Mas é um banco Comfort Diferenciado E o CC Bar 34,490 Essa é a diferença Tá bom? Então as duas primeiras A diferença de valor É nas cores Somente nas cores E para a terceira São os acessórios Uma das cores Que eu gostei muito Foi a preta Lógico Eu gosto muito de moto preta Mas essa cor Que a Tati Está pilotando aí Do meu lado Ela é uma Cinza com preto Está bem linda também Tem Colocar uns acessórios Eu deixaria Customizando Eu deixaria As partes cromadas Todas pretas Nossa Ela ia ficar Uma moto incrível Tati Dá mais Olha lá galera Que linda A Tati é instrutora Aí Anos Já trabalhou na BMW Na Honda Ela faz parte Da galera Que puxa aí Vários rides Pilota demais Essa lindeza Ele vem desse mundo Custom Nada melhor Do que pegar Uma opinião De um cara assim O que você achou Me conta Eu gostei Ela realmente É aquele estilo Custom Principalmente Desde a hora Que você senta Você sente o guidão Que tem aquela Um pouquinho mais viradinho O guidão Mais larguinho Mais alto A posição também Aquela E o legal dessa daqui Que você não está Naquele comando avançado Principalmente Para mim Que eu não sou tão alto Sim, sim Para mim também Ficou perfeito A gente não fica Com a perna retona Com a perna Um pouquinho mais dobrada Perto de 90 graus Então para pilotar E o que eu gostei Que de vez em quando A gente não vê muito Principalmente Nas custom São frente invertida Agora está começando A vir mais Exato Na 883 Por exemplo Não, é dura Eu tenho uma Dura, dura Daí tem aquelas coisas Tipo Você sabe que As pensões traseiras De custom Vai ser um pouquinho Mais dura Mas a gente já Normal É o estilo Posição É uma custom Muito honesta Para mim Eu também achei Não, ninguém vai brigar Com ela no mercado 35 mil Em média Uma moto dessa No passado Você sabe A gente tinha o 883 Que é o que você tem Hoje em dia Já não tem mais Não tem mais Não tem concorrência Eu acho que vai fazer Muito sucesso também O estilo de pilotagem Bem custom mesmo Entregou, né? Entregou Poxa, obrigada Tua querida É muito importante Sua opinião Aí, ó gente Opinião de quem Sempre está no ride Gosta de pegar a estrada De quem entende E ela é boa para a cidade E estrada também Uma estradeira gostosa Obrigada, querido Mais uma mulher Ali é mecânica Aí, gente Ela faz de tudo Na verdade Pilota, mecânica Modelo é tudo Meio um trabalho Igual eu Július Amiga, conta aí O que você achou da moto? Sim, primeiras impressões Porque a mulherada Quer saber, né? Muita mulher gosta Desse meio Nossa Apesar de ter 241 quilos Eu achei super na mão Eu falei isso Não parece que tem 241 Eu acho que por conta da altura E a gente tem estabilidade De pé no chão A gente consegue E o pezinho É muito fácil Para tirar o pezinho É, gente Ó, vem aqui Para vocês verem O pezinho Ele tem essa alça aqui A gente achou fácil Porque tem moto Que a gente fica caçando É procurando Onde está o pedal Eu gostei Isso daí Foi uma praticidade Então super facilita Para a gente Que é baixinha Né? Que falta a perna Para tirar ela do pezinho Para colocar na posição De pilotagem Então você não sofre Com o peso dela E em movimento Ela é super estável Aí em movimento A gente sente de fato O peso dela Porque ela fica bem coladinha No asfalto Né? Ela dá uma estabilidade Bem legal Então altura É, torque Curva, suspensão Pelo custo-benefício Tá muito boa, né? Muito Eu falei para a galera Tem muitas mulheres Que tem rarlão Mulheres que querem ter uma custa Mas a gente sabe Por menos de 60 70 mil Não vai achar Mas nem só o preço Vans É, para quem Gosta Quem gosta De mudo custom E a mulher Que está iniciando agora Nas duas rodas Tem medo Por conta do peso Então uma Harley Aí Outro modelo custom Mas pesar 300 quilos É verdade Para você tirar Do pezinho O pezinho De uma outra Outro modelo custom É muito lá na frente Para tirar Sofre um pouquinho É bem isso, gente A facilidade Não é que a gente está falando Não tenha uma marca Eu nunca falei isso Porque eu ando de todas, né? Só que é justamente Pela facilidade E, ah, estou iniciando Lógico O que cabe no seu bolso Então você que tem que analisar O que for melhor para você, né? Tem gosto para tudo Tem gosto para todo mundo Exatamente E ela está muito gostosinha É uma ótima opção Que não tem nem concorrência De mercado para ela, né? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por QTSS